aqui a entrada é a porta e o piso é 70 por 70 e então a gente vai dar preferência nesse alinhamento aqui ó que ele vai sair da porta da sala aqui ó e vai lá para os quartos e eu ia começar com uma peça inteira aqui na verdade está fazendo a paginação tá daí só que tem um problema começando com a peça inteira lá ia vir essa outra peça aqui ó ou seja ficou um filete aqui de uns dois centímetros mais ou menos só que é essa parede aqui até ela está em esquadro com este alinhamento o problema é aquela parede ali ó certo esse lado aqui tá 2 metros de 85 esse lado aqui tá 2,89 então aqui se eu colocasse uma peça inteira lá provavelmente né nesse alinhamento aqui quando eu chegar lá na porta da cozinha eu ia ter uns dois centímetros mais ou menos longe da porta ou seja ter que começar com a peça inteira lá certo daí fazer o esquadro aqui nesse alinhamento tá só que daí ia dar um uma um filete um pouco maior aqui mais ou menos uns três centímetros quatro centímetros então não ia resolver muita coisa e a gente tem outro problema a gente até outro problema porque quando a gente chegasse aqui a gente teria que cortar em um pedaço desse piso aqui 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 também daria um filete muito estreito aqui ó então ia ficar uma imaginação não muito interessante então dessa forma aqui ó começando cortando um pedaço da peça aqui é mais ou menos uns uns 12 centímetros centímetros que eu 10 a 12 centímetros eu vou ter essa paginação aqui ó aqui vai dar um recorte de uns uns 12 centímetros tá um filete aqui ó uns 12 centímetros certo e aqui vai dar um recorte de uns uns 10 centímetros mais ou menos quase do mesmo tamanho dali e lá naquele canto vai dar um piso inteiro então ficou legal essa paginação aqui eu vou ter que alinhar ainda passando para o outro quarto porque essa mesma parede aqui ó ela segue tem o mesmo alinhamento aqui ó aqui ó então eu vou ter que alinhar tirar esse quadro para ver se não vai ficar dando algum filete ali ou no caso se tiver de cortar não tem problema só não pode pegar um filete ali ó certo terminando lá então tem que fazer aquele alinhamento na peça inteira aqui outra lá e tirando outro alinhamento aqui que é o alinhamento principal até lá na porta beleza prontinho só já definir que a alinhamento ó eu vou dar essa linha pra cá ou seja vou ter que cortar um pedacinho desse piso aqui ó nesse lado certo até ali e aqui ó então eu cheguei uma linha aqui fora fora aqui ó até lá pra 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 me saber o esquadro dessas paredes aqui ó dessa e dessa no caso aqui ó é uma parede de fora fora aqui ó mesmo alinhamento então essa parede não está cem por cento no esquadro com esse alinhamento certo aqui pra dentro do quarto aqui eu tive que puxar um pouquinho pra cá vai ficar um vãozinho lá mas vai caber o rodapé tranquilo e aqui não vai caber um piso aqui ó eu vou ter que cortar um pouquinho do piso lá certo aqui vai ser mais ou menos esse tamanho mesmo certo que eu vim colocando todos os pisos aqui ó então esse daqui vai dar o mesmo tamanho vai encaixar aqui no batente tá mais um detalhe também pessoal na hora de fazer imaginação detalhe importante ó é a tentar no caso de pegar um piso inteiro abraçando o batente aqui ó entrando pra cá e entrando pra cá então ou seja ele vai dar um corte encaixando assim ó então tem vezes que precisa fazer dessa forma muitos corta aqui embaixo aqui ó pra poder o piso entrar aqui já fica um pouco mais difícil complica mais a situação então quando puder evitar melhor nesse caso aqui eu tô evitando esse corte aqui ó por exemplo se esse piso desce no meio aqui ó eu teria que fazer um recorte de encaixar os dois lados aqui ó entrar pra cá e entrar pra cá certo então ou fazer o recorte depois cortar o piso e encaixar os dois lados ou fazer da forma que muitos fazem por aí ó corta embaixo aqui ó até chegar na reta da parede lá no meamento da parede corta desse lado e corta o piso em U e encaixa ele lá dentro daí dá a impressão que foi feito o recorte mas não é certo e só que aqui pessoal aqui a gente tem uma coluna aqui ó uma coluna não dá pra fazer esse corte tem ferro ali e tal não posso cortar enfim então eu teria que partir pra outra paginação mesmo então essa foi a melhor que eu achei tá aqui eu já fiz o alinhamento ó aqui esse mesmo alinhamento lá da entrada que eu mostrei pra vocês eu vou ter que cortar um pouquinho o piso pra ele entrar um pouquinho lá pra parede certo e aqui é o alinhamento que vem lá naquele canto certo passa aqui achei o esquadro aqui ó o esquadro ó daí ó pra facilitar eu fiz um furinho na parede ali ó no bloco ali ó bloco baiano muito fácil fiz um furinho tá e passei o alinhamento pra lá ou seja vou ter peça inteira ali de fora a fora tá e aqui segue o alinhamento aqui também vai dar uma peça inteira legal aqui ó uma peça inteira e aqui nesse outro canto uma peça inteira assim ó aqui eu tenho que ver ainda se vai dar algum corte aqui o tamanho que vai dar esse lado eu já sei o tamanho da corte né vai sair o tamanho da parede aqui né largou a parede que vai sair porque aqui tem uma peça inteira então sai a parede vai dar um corte grande aqui vai ficar legal e ali que também não sei ainda que tamanho que vai dar o recorte mas já vou medir e já vou descobrir aqui ó como já mostrei aqui pra vocês aqui eu coloquei essa linha mas aqui não vai ser o piso nessa nessa posição aqui ó ele não vai ficar aqui ele vai ficar um pouco pra lá eu só fiz aqui esse alinhamento pra poder saber o alinhamento dessa parede aqui ó com o esquadro dessa linha aqui ó que é a linha principal do meu assentamento certo então eu vi aqui ali eu medi ali ó vou até pegar a frente aqui tá dando quarenta e oito centímetros certo quarenta e oito ó mais aqui ó eu tenho cinquenta centímetros ó certo aqui tá dando cinquenta pra chegar ao esquadro dessa parede certo aqui tá dando cinquenta e lá tá dando quarenta e oito centímetros então essa parede aqui ó essa parede aí ela não tá cem por cento no esquadro certo com o alinhamento do meu assentamento mas isso não vai ter problema porque esse lado aqui nessa parede até lá no final ela também tem a diferença de esquadro aqui ó se eu medir aqui dois e trinta e nove ó aproximadamente ali ó dois e trinta e nove certo e do outro lado ó ó aqui ainda tá um pouquinho menor dois e trinta e oito certo ou seja é daquele canto até no meu alinhamento do esquadro principal aqui ó da minha paginação do piso eu tenho um centímetro maior do alinhamento até na parede do que aqui no final desse outro lado ó daqui até na parede e também tem uma diferencinha aqui ó daqui até na parede eu tenho quarenta e nove centímetros quarenta e oito e meio né mais ou menos e lá da alinhamento até na parede eu tenho cinquenta centímetros ou seja de nenhuma forma eu vou conseguir é colocar os recortes tudo do mesmo tamanho certo então é eu optei por esse por essa por esse alinhamento né do revestimento do piso e vai ficar uma paginação legal vai disfarçar bem os as partes né que tá fora do esquadro e vai ficar uma paginação bem legal bom depois de pronto vou estar mostrando pra vocês é importante é paginar bem o piso antes de começar tá é pra ficar aí uns recortes bem interessantes aí beleza pessoal então é isso aí aqui isso os quartos aí outro quarto fazer cortinha aí ó do batente outro aqui ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.